Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga Meu sorriso, meu riso Lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa a noite e dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como um solução de dor Oh, 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 oh Sempre voou Desde que o índio guerreiro Foi do cativeiro e de lá cantou Negro e doou Um campo de nevota pelos ar Do quilômetro dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela casa das correntes Nada de autor E de guerra em paz E paz em guerra Quando o povo desta terra Quando o povo cantar Cantar de dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E ecoa a noite e dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como solução de dor Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri